Então, passo a chamar o item de número 8, é o processo 48.516.13.202.00. Pedido interposto pelo consumidor Clabin S.A. de ressarcimento dos encargos de uso do sistema de transmissão referentes aos meses de setembro e outubro de 2011, associados ao contrato de uso do sistema de transmissão 35.2010. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Fofino. Por meio da portaria MME nº 6, de 28 de maio de 2009, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético, SP, do Ministério de Minas e Energia, reconheceu como alternativa de mínimo custo global para a conexão da Clabin Papéis Monte Alegre, localizado no município de Telema, Borba, Estado do Paraná, o acesso à rede básica por meio do barramento em 230 KV, da subestação elevadora de interesse exclusivo da usina hidrelétrica Mauá, empreendimento previsto para entrar em operação a partir de julho de 2011. Em 16 de junho de 2010, o NS emitiu o parecer de acesso do consumidor Clabin SA, unidade Telemaco Borba, na SE da UHA Mauá 230 KV, considerando a entrada em operação e contratação junto à rede básica a partir de 1º de setembro de 2011. Em 16 de setembro de 2010, foi celebrado entre a Clabin e a ONS o custo permanente no 35 de 2010, na modalidade de consumo, com mostos contratados a partir de 1º de setembro de 2011, conforme disposto na tabela 1. Aí a tabela mostra o período a partir de 2011, a instalação e o nível de contratação. Em 15 de fevereiro de 2011, a ANEL autorizou o acesso do consumidor livre Clabin à rede básica do Sistema Delegado Nacional a ser efetuado por meio de conexão à subestação da UHA Mauá, originalmente de interesse restrito da usina hidrelétrica Mauá, que passaria a ser compartilhada. Em 29 de julho de 2011, a ONS revisou o parecer de acesso da UHAE, considerando postergação em sete meses para a primeira sincronização da UHA Mauá com a rede básica, atrasando a entrada em operação da usina de julho de 2011 para a final de fevereiro de 2012. Em 12 de agosto de 2011, em função da postergação da entrada em operação da UHA Mauá, e com o objetivo de permitir a conexão do consumidor Clabin à rede básica, se alterar a data contratada do Cust, o NS propôs à SRT realizar a conexão da Clabin à rede básica por meio do embarramento da SE da UHA Mauá e das linhas de interesse exclusivo da UHAE, já construídas pelo empreendedor. Como as instalações não seriam compartilhadas até que a UHA Mauá entrasse em operação, o ponto de conexão da Clabin à rede básica seria transferido para a subestação Figueira ou Jaguaria Iva. Por solicitação da Clabin, a SEA, em 22 de agosto de 2011, foi realizada, nas dependências da ANEL, uma reunião entre a SRT, a Clabin e o Consórcio Energético Cruzeiro do Sul, responsável pelo empreendimento UHA Mauá e proprietário das instalações que seriam utilizadas pela Clabin para tratar do acesso ao consumidor à rede básica. Em função da postergação da entrada em operação da UHAE, a Clabin solicitou tratamento excepcional para seu acesso no período que antecede a entrada em operação da UHA Mauá, na forma proposta pelo ONS. Em 23 de agosto de 2011, por meio de ofício, a SRT acatou a proposta do ONS, informando que, até a entrada em operação da UHAE, a conexão da Clabin à rede básica poderia ser realizada por meio de apenas uma linha de transmissão de 230 KV em uma das duas SEs. E o que a instalação de conexão até o início da operação da UHA Mauá seria de responsabilidade da unidade consumidora. Em 24 de agosto de 2011, a Clabin S.A. formalizou junto à ANEL seu pedido para autorizar de forma provisória e temporária o acesso da Clabin à rede básica na SE Figueira, ou Jacuaria Iva, até que a UHAE Mauá entre em operação em teste. informou ter programado paralisação em sua planta de produção para que a energização de suas instalações através das linhas 230 KV fosse realizada nos dias 14 e 15 de setembro de 2011 e que sofreria sérios prejuízos caso a programação não fosse cumprida. Em 31 de agosto de 2011, em função da alteração do ponto de conexão, foi celebrado, entre a Clabin, o ONS, o termo aditivo número 1, do custe permanente, aquele de número 035-2010, na modalidade de consumo, com o custe contratado a partir de 1º de setembro de 2011, conforme é disposto na tabela 2. Aí a tabela mostra também o nível de contratação no período. Em 13 de setembro de 2011, por meio de despacho, a ANEL autorizou a alteração temporária do ponto de conexão à rede básica do consumidor Clabin, da SE UHAE Mauá 230 KV para a SE Figueira 230 KV, mediante aditamento do custe, celebração de CCT com a Coppel GT e estabelecimento de perdas para fins de comercialização da CCE de 0,6% do buste contratado, uma vez que a medição para faturamento continuaria na SE UHAE Mauá. Contudo, somente em 4 de novembro de 2011, o Instituto Ambiental do Paraná emitiu a autorização ambiental em favor do Consórcio Energético Cruzeiro do Sul, liberando a utilização da SE da UHAE Mauá para fim de transferência de energia elétrica da SE Figueira para a SE Clabin. Em 9 de novembro de 2011, conforme informou a Clabin, foram energizadas as instalações de conexão desta empresa. Em 8 de dezembro de 2011, por meio de carta, a Clabin solicitou à ONS providências no sentido de ressarcila dos encargos de uso do sistema de transmissão referentes aos meses de setembro e outubro de 2011. Em 15 de dezembro de 2011, por meio da carta, a ONS informou à Clabin que, sendo custe um contrato regulado pela ANEL e não havendo previsão regulamentar para efetuarmos o ressarcimento solicitado, estamos impedidos de atender o pleito apresentado. Isso, então, está transcrevendo o trecho da carta do ONS. Em 1 de fevereiro de 2012, a Clabin protocolou junto à ANEL a carta de 26 de janeiro, então, de 2012, por meio da qual solicitou que o ONS fosse autorizado a ressarcila pelos encargos do sistema de transmissão referente aos meses de setembro e outubro de 2011, associado ao CUSTE 35.010, devido a, abre aspas, não prestação dos serviços de transmissão contratados, fecha aspas, resultante da não disponibilização das instalações de transmissão de propriedade do consórcio detentor da OVM-A para a conexão da Clabin. Em 22 de maio de 2012, a SRT emitiu nota técnica, concluindo que o Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica foi prestado e, por isso, o pedido de ressarcimento dos encargos de uso do sistema de transmissão referente aos meses de setembro e outubro de 2011, associado ao CUSTE 35.010, formulado pela Clabin, não deve ser acatado, mantendo-se a data de início de execução do CUSTE em 1º de setembro de 2011. A SRT encaminhou o processo Paranás e deliberação da diretoria colegiada da ANEL, sendo a mim distribuída em 4 de junho de 2012. Por solicitação de minha assessoria, em 25 de junho de 2012, a PGE emitiu o parecer 346, opinando pelo não acatamento do pedido de ressarcimento formulado pela empresa Clabin S.A. é o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 346, de 2012, opinando pelo indeferimento do pedido de ressarcimento dos encargos feitos pelo consumidor. Conforme o contrato de concessão nº 001, 2007, celebrado entre a União e o Consórcio Energético do Rio de Janeiro do Sul, para exploração do potencial de energia hidráulica da OHM-OA, as instalações de transmissão de interesse restrito é a central geradora constitui a SE elevadora, junto à usina, a linha de transmissão em 230 KV entre a OHM-OA e a SE Figueira, e Jaraíva, além dos respectivos pontos de interligação naquelas subestações. Conforme consta nos autos do processo, foi de interesse do consumidor livre Clabin ter o acesso de sua unidade consumidora, realizado por meio de conexão à subestação da OHM-OA, interesse restrito da OHM-OA, que ainda não estava em operação. Com base nos preceitos presentes no Decreto nº 5.597, de 2005, o interesse do consumidor foi atendido pela ANEL, mediante a publicação da Resolução Autorizativa nº 2.770, de 15 de fevereiro de 2011. Em conformidade com o parágrafo 3º do artigo 5º do referido decreto, a parte das instalações de transmissão em 230 KV, antes de uso exclusivo da OHM-OA, quando passassem a ser de uso comum, seriam incorporadas à rede básica e seriam doadas à concessionária de transmissão, no caso a Coppel-UGT. A princípio, a OHM-OA deveria entrar em operação em julho de 2011, de tal forma que o acesso do consumidor livre, que deveria ocorrer em setembro de 2011, pudesse ocorrer normalmente. A figura 1 resume a forma de ligação originalmente planejada. Aí tem um desenho de como ela se daria, a conexão que é entre o consumidor Klabin. Entretanto, com o atraso na entrada em operação da OHM-OA para o final de fevereiro de 2012, não havia autorização para a Klabin compartilhar as instalações de interesse restrito da OHM-OA a partir de setembro de 2011. Por esse motivo, a Klabin, alegando evitar prejuízo na sua produção, solicitou um tratamento excepcional para o seu acesso no período que antecedia a entrada em operação da OHM-OA. O pedido foi para que a unidade consumidora se conectasse à rede básica por meio de uma das linhas de interesse exclusivo da OHM-OA, já construídas, que poderiam ligar a Klabin aos pontos de conexão da SE Figueira ou SE Jaguaria Iva, já que a partir de setembro de 2011, sem a necessidade da usina em si estar em operação. A proposta da Klabin, formatada pelo INS, foi aceita pela SRT. Embora a ligação elétrica fosse a mesma, a SRT fez a ressalva que tais instalações seriam de responsabilidade da Klabin até o início da operação da OHM-OA. Isso significa que, durante esse período, a conexão da Klabin à rede básica estaria localizada na SE Figueira e não na SE da OHM-OA, conforme ilustrado na figura 2, que é o que mostra aí. Com base nessa nova configuração, Klabin e ONS firmaram o primeiro termo aditivo ao CUSTI permanente de número 35 de 2010 e a ANEL, por meio do despacho 3706 de 2011, autorizou a alteração temporária do ponto de acesso à rede básica do consumidor Klabin da SE da OHM-OA para a SE Figueira. Observa-se desta forma que, a partir de um pedido do próprio consumidor livre, por meio de um processo de excepcionalização, as regras constantes do módulo 12 do procedimento de rede, foram criadas condições regulatórias para viabilizar a partir de setembro de 2011, até a entrada em operação da OHM-OA, a conexão da unidade da Klabin e a rede básica, restando ao consumidor a responsabilidade sobre as instalações que viabilizariam sua conexão, uma vez que ainda não existia compartilhamento das instalações. No entanto, todas as providências adotadas pela ANEL e pelo NS não eximiam a Klabin do risco assumido pela empresa de se conectar à rede básica a partir de instalações de propriedade terceiros, no caso, a subestação e as linhas construídas pelo consórcio responsável pela OHM-OA, que ainda não estava em operação. Ocorre que as instalações de subestação da OHM-OA, ponto de interligação entre a Klabin e a linha de transmissão, que ligaria a SE Figueira, não receberam autorização ambiental para funcionamento antes de 4 de novembro de 2011, atrasando em cerca de dois meses a ligação da unidade consumidora à rede básica. Nesse período, até a obtenção da autorização ambiental, a Klabin arcou com os custos referentes aos encargos do sistema de transmissão, previsto no curso de 35 de 2010 e seu primeiro termo aditivo, firmados com o ONS. Entendendo que o atraso não foi de sua responsabilidade, a Klabin deseja obter, junto ao ONS, o ressarcimento dos cursos incorridos em EUST dos meses de setembro e outubro de 2012, alegando que o sistema de transmissão não foi utilizado naquele período. Em análise, entende-se que é possível que a Klabin não tenha previsto adequadamente o risco de que, por alguma restrição nas instalações de propriedade do consórcio responsável pela construção do Aguaia Mauá, ficasse pedida de receber a energia de vinda da conexão com a rede básica localizada na SFigueira. Contudo, essa possibilidade era real e conhecida na época em que a empresa propôs a reconfiguração do seu acesso à rede básica e assinou com o ONS o primeiro termo aditivo do CURST. A SE da UHMauá não era o ponto de conexão da unidade consumidora com a rede básica nos meses de setembro e outubro de 2011, e sim uma instalação de interesse restrito. Assim, para os efeitos do referido CURST, independentemente de quem fosse o proprietário das instalações da SE da Uaguaia Mauá, durante o período mencionado, a responsabilidade pela operação dessas instalações era da CLABIN, o único agente que utilizava aquela instalação. Os contratos de uso do sistema de transmissão estabelecem obrigações bilaterais entre o usuário e o sistema interligado nacional, de modo que a capacidade de transmissão de energia elétrica para o ponto de conexão 230 KV na subestação Figueira, efetivo ponto de conexão da CLABIN, a rede básica estava disponível ao consumidor desde setembro de 2011. Portanto, o atraso ocorrido em decorrência da obtenção de autorização ambiental não significa que o serviço de transmissão objeto do CURST deixaram de ser prestados. Por esse motivo, as obrigações contratuais assumidas no referido CURST devem ser honradas, sendo improcedente o ressuscimento solicitado pela CLABIN. Adicionalmente, cabe destacar que, apesar do prejuízo hora reclamado pela CLABIN, resultante do já mencionado risco assumido pela empresa, a ligação da empresa à rede básica através da SCA da Oguemauá ainda lhe foi bastante favorável. Um exemplo pode ser encontrado na decisão desta diretoria colegiada em 15 de fevereiro de 2011, que aprovou a publicação da resolução autorizativa de 2770, autorizando o acesso da CLABIN à rede básica por meio da SCA da Oguemauá pela referida de SCA, então, a decisão foi afastada da aplicação do disposto no inciso 2 do parágrafo 1 do artigo 5º do decreto 5.597 de 2005, que prevê o ressarcimento a quem promoveu às suas custas a construção da obra de uso exclusivo, que passou a ser compartilhada. Ou seja, pelas razões expostas no voto do diretor Edivaldo, relator do processo, daquele processo, naquela oportunidade, foi decidido que a CLABIN não precisaria ressarcir qualquer valor ao consórcio energético do Rio do Sul por utilizar instalações construídas pelo consórcio para acessar a rede básica. Essa realidade certamente reduziu custos para o consumidor. Além disso, há de se destacar que o processo de excepcionalização às regras contra a constante do módulo 12 do procedimento de rede autorizado pelo despacho anel nº 3.706 de 2011 foi importante para reduzir os custos da empresa e verbalizar a ligação da unidade consumidora à rede básica de forma mais rápida, uma vez que isentou a CLABIN do ônus de instalar um sistema de medição para faturamento na SE Figueira. Passo, então, o dispositivo diante do exposto considerando o que consta do processo voto por negar o pedido formulado pelo consumidor CLABIN-SA unidade telemaco Borba de ressarcimento dos encargos de uso do sistema de transmissão referente aos meses de setembro e outubro de 2011 associados ao contrato de uso do sistema de transmissão nº 35 2010. Eu voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A ditadura decidiu por negar o pedido formulado pelo consumidor CLABIN-SA unidade telemaco Borba de ressarcimento dos encargos de uso do sistema de transmissão referente aos meses de setembro e outubro de 2011 associados ao contrato de uso do sistema de transmissão nº 35 de 2010.